e meus amiguinhos vocês estavam com saudade disso eu tava olha que maravilha ouvir de novo os pais gritando vai filho como é bom sentir o calor da natação de novo a natação é feita pelo povo e para o povo essa que é a velha enquanto isso na raiva número 2 pelo que parece que o Murilo é real amor abraçando o filho depois do sonho realizado vou confessar que não sei quem ta na frente mas ta maravilhoso ver essa alegria e aí